Uma live promovida nesta terça-feira pelo Ministério do Turismo vai marcar o lançamento do Manual de Desenvolvimento de Produtos Turísticos de Geoparques. A publicação busca fomentar a estruturação de territórios no Brasil que aliam o turismo à valorização e à conservação da diversidade geológica, paleontológica, natural e cultural do país. O Manual, fruto de cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, apoiará o direcionamento de políticas públicas e a orientação de ações de investimento, marketing e promoção. O objetivo é proporcionar a inclusão de mais localidades na Rede Global de Geoparques da Unesco que promove o desenvolvimento sustentável e a economia criativa das áreas reconhecidas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Obrigado.